É, a gente queria agradecer muito por estar aqui, foi bom tocar em São Paulo, num espaço como esse, melhor ainda, e, bom, a gente vai tocar agora a última do set, também queria agradecer a galera do som, o Pedro, o Ramiro, que fizeram um excelente trabalho, valeu mesmo, a gente tá bem feliz aqui com o som, e é isso aí, vamos tocar, boa noite pra todo mundo. A série especial é o som, Heron, Matias, Tana. A série especial é o som, Heron, Matias. 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 Obrigada.